O campeonato como esse é muito difícil você não ter uma regularidade muito grande. Até para o esquema vem muito sol, muita compreensão, jogos seguidos. Isso aconteceu com todas as equipes, algumas mais cedo, outras um pouco mais tarde, e a nossa um pouco mais tarde. Então isso é claro, agora o que não pode é achar que estava tudo certo quando estava ganhando, e agora também não importa se é errado, portanto temos que ter primeiro equilíbrio, coisa que isso. Tudo que você falou hoje falta um pouquinho, inclusive equilíbrio. Sim, e quando há derrota há um certo, uma desconfiança de si mesmo. Não tem câmera nova. Isso é muito difícil, é muito problema. Quando você começa a perder muito, você começa a achar que você já não serve, até você acha. Porque são tantas coisas, as pessoas dizendo, que aí tem que ter a pessoa acreditado. Então, isso é que não pode acontecer. Por isso que nós conversamos lá dentro do jogo, que tem que ter esse pensamento, não adianta ficar olhando para a tabela. Nós temos aqui que voltarmos a ter equilíbrio dentro dos jogos, antes dos jogos, e poder saber, no momento de se há de definir, e procurar não tomar, porque nós estamos hoje tomando muito mais do que fazer. Essa conta é assim, você coloca na minha ponte, tira os meninos, e aí volta tudo normal. Todos sentem, todos. O Palmeiras sente, o Coritiba estava sentindo lá também. Tanto é que eles erravam lá, o pessoal vaiava. Todos os atletas, nós somos atletas, nós somos profissionais de bola, somos seres humanos. Então, todo mundo sente, até quem está na frente sente. O Fluminense estava na frente hoje de 2 a 1, todos sofreram empate. Então, é isso, é natural. Porque você não pode abaixar a cabeça e não acreditar em si mesmo, e lutando, e lutar com o residente para sobreviver. É isso que nós temos que fazer, e quando isso acontece, vai voltar ao normal, naturalmente. E aí E aí E aí E aí E aí